E aí galera, tudo bem? Espero que esse começo de ano esteja sendo ótimo pra vocês. No vídeo de hoje muitas coisas aconteceram em uma região de domínio nosso do mapa. Não podemos deixar que outros clãs que representam risco cresçam, por isso não hesitamos em ser hostis. Lembrando que esse vídeo é a continuação da série da nossa base, gravado no servidor Brasil Vanilla Plus, que é um servidor com missões de NPCs espalhados pelo mapa que te ajudam a progredir no luto. Tais missões são de exploração, eliminação de zumbis, entrega de itens, dentre outros. E pros amantes de base que não tem tempo de defender as mesmas, os raids são limitados pra acontecer apenas nas sextas e nos sábados das 5 às 11 da noite. Entre no Brasil Vanilla Plus e bora se encontrar em game, galera. O vídeo começa com eu e o Daniel luteando uma região próxima à base, quando encontramos algo. O que é que se for? Tá vendo o galpãozinho ali? Eu tô vendo. Ó! Ah! Crasno! E aquele 4x4 ali não é? Não, é do mapa. Ah! Uh! Base raidada aqui, ó! Base raidada? Aham. Nossa! Não pode crer. Olha o tão fazendo. Não, era a base mesmo. E os caras já raidou, ó. É, raidou. Era uma base já raidada, da qual nunca tínhamos nos dado conta de que estava ali. Nossa, não duvido, hein? Tem loot aqui ainda. Olha, tem famas aqui, moscando, ó. Então, mano, também não duvido que foi hoje isso aqui, ó. Nossa, mozinho. Mano, esses caras vão voltar, será, Paulo? Vai. Eles voltam pra buscar esse resto de loot? Volta, volta. Ainda mais se tiver de carro, não conseguiu encher, sei lá. Essa serra eu vou levar. É, mano, triste fim pros caras. Achamos a base, mas isso aqui já era, né? Cara, tem uns cadeados aqui que os caras largou. Pelo que eu vi no tab aqui. Que dó, os caras fecham a janela e tudo, ó. Putz, tu que de falo, vou levar. Pô, vou levar essa farmácia aqui. Aqui o cadeado, mano. Se a gente terminar de estourar esse portão aqui, ó. A gente já leva esse cadeado. Não dá pra machadinho. Rebentar? Então, é. Essa é a ideia. Você tá com ele aí? Não. Eu acho que eu tinha visto um machadinho. Não, tem no chão. Peguei aqui. Ah, tem no chão. Acho que não levaram o justo... Ó, mandaram um zap pra mim. Botafé que tem sistema de... De conversa. Mano, Dani, eu não consigo destruir, cara. Isso aqui. Tá bugado mesmo. Sem perceber, eu faço a cagada de nos trancar dentro da antiga base de alguém. Isso porque o portão continha um cadeado com a senha do antigo dono dele. Ah, cara. Tu não fez isso. Mas a gente... Mas a gente tá pro lado de dentro? Qual que é a lógica? Tipo, tinha que ter a opção de destruir aqui, ó. Não, dá pra sair por aqui ainda, pela janela. Só que, tipo... Nos trancamos, véi. É isso mesmo. Tá bugado, véi. É, já era. Tem que estourar o da janela ali, hein. E a gente consegue pular essa janela, mano? Consegue, consegue. De boa. Escuta e passa no mato ali, hein. Vou levar a machadinha comigo. Vai que você nos tranca novamente. Eu acho que não tem como passar por aí, não, Paulo. Já era aqui, Paulo. Pô, cara. Não é possível. Será que é porque tem cadeado que não dá pra... Então, mas mesmo com cadeado. Porque a gente tá pro lado de dentro do portão, tá ligado? Só que eu não queria abrir ticket, mano. Dá trabalho pro... Pô, olha lá. Mas acho que eu vou ter que fazer, né? Não tem jeito. Se a gente tentar quebrar o cadeado... Primeiro, pensei que se tratava de um bug, mas depois de conversar com o ADM, ficou claro que realmente estávamos aprisionados ali. O negócio, ele não destrói por dentro mesmo, não. Até no Vanilla. Fongaro, traga as bombas, cara. Ah, sério, mano? Juro. Ih, caralho. Nossa, Fongaro, traga as bombas aí. Vixe, mané, você acabou. Caguei no pau aqui. O cadeado tava no portão, eu fechei, velho. É, eu falei pro Fongaro isso aí. Bombas, velho. Tem que ir morto, hein? Faz o seguinte, Dani, deita aqui, cara. Ah, não. Tô mexendo no celular, cara. Por favor, cara, é só deixar deitado. A gente não faz nada, cara. Não tem o que fazer, a gente tá preso na cadeia. Não, cara, não é assim também. Nós somos igual animais aqui. Não é assim também. Tá me entendendo? Não é assim. Não é assim não, pai. Eu sabia que você tinha feito burrice. Eu falei pro Fongaro, eu falei, cara, esse aqui não existe, cara. O que eu sei, não dá pra quebrar cadeado por dentro. Na minha época dava, tá? Ah, na minha época dá, dá bosta. Então vai pra frente aí, você tá mandando uma bananeira aí. Se bem que eu tô cheio de bala de mozinha, cara. Quantas que você tem aí? Tenho 40 e 7. Nossa, então manda 20 aí. É isso. Comece o ride. É tipo o mundo todo, tá ligado? Ah, é? Ai, vai, vamos. E bomba, atrás de uns, acho que a gente tem que trazer umas duas granadas. Não vai ter jeito. Tá mirando embaixo, né, mano? Tô. Nossa, tá um warning. Nossa, que susto, Paulo. Ai, cara. Achei que um cara enfiou a cara na janela e tava fuzilando, não sei o que. Vai, 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 deixa eu ir. Nossa, ela vai morrer, velho. Ai. Tem um bocadinho aqui. Peraí, peraí. Bota a bala. Peraí. Não, a gente não morre, não é tão grande assim a explosão. Não, não é, não. Será que não morre, Dani? Acho que não, acho que não. Pô, vai, 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 vai. Nossa, nem deu dano nenhum. Pegou no C? Não. Nossa, você é louco. Biribinha. Esse daqui? Oh. Nossa, estamos livres, Fongaro. Devolve as granadas e traz as balas de mozinho, por favor. Peguei, mano. Oh, cara, já droppou agora aqui, ó. No preju total a gente não sai. Vai ir pra minha esquina ou não? Vamos, né? Terminar a missão. Isso aí é louco. 50 cara aqui. Estávamos livres e um fato curioso aconteceu depois de sairmos. Estou subindo bastante pro mato aqui. Não. Estou te vendo, deita. Estou te vendo, deita. Deitei, deitei. Você acabou de entrar, você deitou dentro do mato? Deitei. Ah, então é você. Germ band, pronto. Levantei. Sobe, sobe a trilica. Vamos aí no sentido da minha esquina. Fio aqui. Sobe, sobe a trilica. Vamos aí no sentido da minha esquina. Estou numa casinha, melão. Para o leste, pô. Estou aqui já no trilica. Eu não sei onde que é o trilho, cara. Aqui, volta, volta, volta. Campo aberto aqui na frente da casinha, melão. Para cima? Não, não. Não, não. Onde você me viu, eu... Estou te vendo. Estou te vendo. Não, volta, volta, volta. Voltar onde? Não é você, não é você. Tá, tá, tá. Espera aí, estou indo. Morri. Desmaiei? Calma. Se para que ele caiu. Estou contigo, cadê ele? Está na minha frente, no galpãozinho. Ele está no galpãozinho, certeza? É, ele está desmaiado no galpão. Tá. Sou eu aqui, sou eu aqui, sou eu aqui. Estou no chão, estou no chão. Não vou levantar. Não sei o que não. Ah, era o C, Dani. Ou era. Você morreu? Não, você morreu? Não, não. Estou no galpão, estou no galpão. Estou no galpão, estou no galpão. Estou no galpão, estou no galpão. Matamos o cara, calma. Matamos o cara, ele está de armband. Se esconde aqui. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, matamos o cara. Ai, ai, ai. O que está buscando aqui, paizão? Que confusão. Fecha aí, fecha aí. Eu achei que eu tinha te matado, Vitor. Ele estava com a mochila igual a sua, mano. Eu achei que ele tinha te matado, cara. E ele estava com armband igual o nosso, cara. Ele vai ter mais, ele vai ter mais. Tem armband. Que fudeu para mim, mano? Fudeu não. Cara, tem um morro ali em cima. Compensa a gente camperar lá. Compensa, mas ainda não tem morfina para você correr. Seu belo. Só se você ficar aqui, eu vou para lá. O cara está fazendo o passo de mato. Eu estou tremendo com a roupa na verde aqui. Foi engraçado agora. Mano, o cara com a mochila igualzinha. Eu jurava que era você, mano. Eu também. Eu achei que eu tinha te matado. Ele estava com o seu armband. Eu fiquei meia hora, cara. Eu fiquei meia hora olhando para ele. Tipo, eu não estava nem pensando se eu errei em Deus, não. Eu queria saber se era você. Estava idêntico com você. Aí eu matei ele e vi o armband branco. Eu jurava que era você. Você falou, você morreu? É porque, mano, na hora que eu levantei, eu olhei. Tinha... Como o cara estava com a mochila igual a sua, ele estava de costas. Aí eu peguei e falei assim, mano, será que é o cara ou será que é o Paulo? Não, eu fiquei horas olhando para ele tentando distinguir se era você. Porque você estava idêntico. É que tu falou, eu estou voltando para a casinha. E eu vi o cara. Fazia muito tempo que eu tinha visto o cara. Vou abrir também. Fechou, fechou. Fechei? Vou deixar aberto. Beleza. O Fungaro está aqui já. O Fungaro está aqui. Tá? Desmutei, Fungas. Pode desmutar. Alô? Chegando aí, já. Cara, eu vou ver se ele tem bala minha aqui e as minhas balas estão daquele jeito. Vem para cá, Fungaro. Olha a mira 15 dele. Vou pegar, é então. É a que eu estava usando, eu não gostei dela, mas... É camufladinha, eu não vou ficar de frescura, não. Nossa. Nossa, olha aí o bichão aí, ó. Nossa, paisão. Que jeito, ó. Tinha uma combat backpack igual a minha, duas pedras de amolá. Puxei, puxei, eu vou pegar ela. Tá arruinado ou não, véi? Não, belly damage. Você me viu, Fungaro, não? Não. Cara, eu não peguei a doc tag dele, eu queria saber quem que é. Claro que não estávamos sozinhos depois de fazer todo aquele barulho para abrir o portão. O Dani estava me confundindo o tempo todo com o cara que veio atrás dos tiros em busca de uma kill. Por sorte, deu tudo certo. E agora o Fungaro estava com a gente. Não é você, não é você, não é você. Não, eu falei definitivamente não é você. Vocês estão camperando a casa aqui? Eu estou camperando mais o lado esquerdo, já que o Fungaro está com visão do corpo, mas ainda assim tem a visão do corpo. Pior que vocês estejam me cobrindo, que um tiro varado aqui hoje é caro duro, já. Pior, se o cara chegar com a KM igual a desse maluco aí, rajar tudo aí, você... Acabou o Daniel. Mas o que eu estava falando, o Fungaro, se tem esse cara aí que veio por causa dos tiros, tem base aqui para cima. Tem que olhar isso aí. Hoje sai um raid, pô. Então está de boa, já apaziguou já, tudo certo. Acho que vocês vão passar por mim, aqui ó. Ai, pausa. É, atividade. É, quase que vira saudade. Ah, junta aqui, junta aqui. Está na base, tem dois lá na base também, sabe? Beleza, esse aqui está meia boca. Fomos lutear a base militar de Mesquino antes de retornar para a nossa base. Tem zumbi? É, acho que está limpo. Parece que você consegue comprar a Funga e eu desço lá, ou o contrário. Consego. Só fui eu matando o zumbi, silenciado. Ah, mano, ele é zumbi de plate, cara. Acabou minhas balas. Quer que a gente vai aí? Não, não, de boa. Quer que eu vou tirar o zumbi de Tongra nele? Olha o bichão aqui, você está vendo? É, o bichão caiu. Tem mais um atrás de você. Bichão com o 762 na cabeça, velho. Mas... Tirei para quem? Ninguém. Eu não vi. Pode ter sido que bateu aí, mas... É, foi aqui do ladinho. Olha, tem mais um zumbi indo com o Paulinho. Seu se foi um cara atirando um zumbi de pochete. Seu se foi a bala passando em cima, só. Torcer para achar a bala aqui, porque senão... Eu tenho uma caixa de 762 aqui. Eu esqueci de avisar. Olha o crash. Oh, ataca. Oh, mais um tiro aqui, velho. Fui eu, fui eu. Ah, então é isso. É quando eu miro no zumbi e me ir na direção, a bala acaba parando aí. É como se... Mano, dá uma frisão, porque é como se um cara estivesse me snipando, velho. Aham. Porque o galera pensa que... Que só o estalinho já quer dizer que alguém está atirando na pessoa, mas não é. Mas não é quebrando a barreira do som, mano. Não dá, cara. Enquanto a gente é pobre, é só jeito. Então vai você com a lanterna ligada aí, eu vou... Ó, mergulho aqui, ó. Vamos nadar, galera. Morreu. Pô, é muito alto. Não pula. Nossa, velho. Nossa, o cara quebrou 30 minutos. Mano, eu vi o chão pertinho, eu não vi o personagem cair no meia hora, velho. Nossa, quase que eu morro, velho. Tá maluco. Tomou quanto de dano, hein? Tu ficou um quarto. Um pouquinho pra eu desmaiar, se eu desmaio na água, tá ligado? É. Abraço. Nesse momento, o Dani queria deslogar, porque acreditava que, por já termos matado aquele cara, a nossa sorte estava baixa. E eu queria seguir com a aventura. Então resolvemos isso da forma mais madura possível. Vai. Três, dois, um, e vai. Nossa, é muito fácil. Pera aí. Tá maluco, família. Três, dois, um, e vai. Nossa, não tá dando isso aqui, velho. Três, dois, um, e vai. Não! Tá maluco. Pegamos o carro e fomos para a maior base de caça do mapa, buscando peças novas pro nosso carro, mira e etc. Aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, pera aí, que lembra? Tem um capô aqui? Tem um capô aqui. Desce alguém, desce alguém. Opa, pegou o capô lá? Tô indo lá pegar, já vou limpando aqui. Tá, corre. Vou abrir o portão. Dá pra entrar com o carro agora. Se consegue adicionar a FIFA, mas não é até de carro, o FIFA 1. Ai, ai. Nossa, Paulo, você é maluco, velho. A porta tá aberta, a porta. Não consigo fechar, o óbito tá no palco. Não dá pra fechar essa porra. Fechei. Aqui. Ah, levaram o capô, mano. Levaram? Tem uma roda aqui. Ah, tem uma porta. Tá em melhor estado que a nossa ainda. 9mm. Se eu tiver uma porta, coloca o meu lado aí, velho. Tô vestindo. Não, mas não é do teu lado, não. Ah, não. Quer dar um bisu ali? Que aí? Na base, vamos lá dar um bisu. Dá uma camperada, família. Quanto cê isola. Tá perto ali, umas casinhas ali. Fungaro, você tá do outro lado? Tô vendo o player. Não, 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 não. Tá, tô voltando. Onde, onde? Lá do outro lado. Tomou uma? Lá do lado do morro. Do rio. Ele tá onde, mais ou menos? Na pista? Tomei. Tomei. Tô vendo. Tô contigo. Morreu? Morri, morri. Não, matei, matei. Sou, sou. Tem mais? O outro cara tá lá, ô, indo, Dani? Tô vendo. Não tô vendo. Acertei uma, caiu. Morreu. Subi no morro. Vocês mataram um dentro da base? Matamos. Um dentro da base, outro lado, outro lado. Isso aí, mano. Vamos ver se tem mais. Pode ter mais. Ai, tem mais. Tem? Tem. Deixa eu ver aqui. Mas dá uma. É, eu consegui, eu consegui. Mata, mata. Cai. Tá onde, Fon? Tô vendo. Tá no... Puta, eu tô vendo. Correu pro mato. Flãzão, véi. Puta, eu sei que era tu, véi. Não era. Tava igual os uns, véi. Filho da... Não, relaxa, relaxa. Voltei, boi. Pera aí, treta, Fon, ô, Ferreira. Muita geral, muita geral. Todos morrem. Sobra apenas eu e, no mínimo, mais um cara. Depois de ver aquele cara em cima da pedra, pego meu telêmetro pra medir a distância e ajustar a mira. E quando volto com a mira, o cara simplesmente saiu dali. Jogo de paciência, família. Agora é esperar aqui e ver se a gente dá sorte. Acredito que aquele cara ali do outro lado não me viu. E eu não sei se é o que matou o Fongaro ali, né? Mas vamos deixar ele ganhar confiança que ele matou todo mundo e... E agir depois. Tô vendo. E agir depois. A CIDADE NO BRASIL Mais um A CIDADE NO BRASIL Mais um A CIDADE NO BRASIL Mais um A CIDADE NO BRASIL O carro tá ali Bom, vou arriscar, cara Foi muita gente que caiu Se eu morrer, morrer Não tem problema Agora, o cara que eu matei aqui Vai ser difícil de achar, hein, velho Tava por aqui, ó Bom, vou pra lá Pra aquele lado de lá Depois Do lado de lá Eu olho pra cá Talvez ele Possa ter acordado Isso é meu medo Não sei se ele morreu Nada é uma certeza No momento Mas acho que morreu, sim Vou conferir os do morro primeiro Que Acredito eu que é mais tranquilo De conferir Onde foi um gero Morreu Morreu É, eu não sei se aquele cara De lá morreu, não Acho que ele levantou, hein Mas ainda acho Que foi um dos que eu matei aqui K101 Olha Pillage Coisa boa Mira favorita, cara Um óculos melhor Shand Eita, Shand Levou a pior, mano Faz parte do jogo Tá ligado Nossa O cara gostava Deslinciador, hein, velho Tá, pega esse Gustavo Vou dar uma bomba, hein Flock O cara morto tá ali, ó Vamos seguir a reta aqui Que a gente atega ele É, são quatro caras mesmo, então Eram, né O que que tá faltando no carro agora? Ah, bateria Tava com o Dani Tava com o Dani Agora, onde tá o Dani? Eis a questão, velho Tem que achar ele Pra conseguir sair com o carro, né Senão a gente não sai Cara, não sei te dizer, velho Morri lá embaixo Lá embaixo onde? Perto da margem? É, perto da margem Matei os quatro, mano Quatro? Aham Pua Eu vou pegar o carro, mocar tudo E tô partindo pra aí, velho Perto da margem mesmo, mano Eu preciso achar teu corpo Porque teu corpo tá com a bateria do carro Mano, eu dei uma balinha insana Nesse viado aí, velho Ele não caiu de mozinho É, não Ele só foi cair com a minha E ainda tive que dar mais um Quando pudesse eu peguei Na TV já Só isso, qualquer um Tá no bolso já Obrigado Dos lutes mais valiosos Para então Poder voltar para a base Tchau Player Já tá na hora de ir embora mesmo, mano O que eu levo daqui? Aqui é uma blaze, uma CR Vou nem lutear aquele último maluco Que eu matei Porque o melhor loot que ele vai ter Vai ser o do Dani Que tá morto ali Ali do lado Então Deixo ele mortinho lá E E vamos embora Que às vezes pode ser até os próprios Caras da Da treta da Da base aí Que tão voltando, né Eu acho difícil Porque tá longe Mas enfim Partiu o básico E o carro tá carregado Agora não tem porque a gente ficar aqui Puta, não vai caber um plate aqui, mano Larga essa roda Nossa Cara, não acredito, velho Me acidentei, velho Ah, não, mano Eu não consigo levantar agora Peraí Eu consigo entrar no carro Beleza Ai, mano Já não bastava todos os problemas, né Torcer pra ninguém me ver Empurrando isso aqui, cara Beleza Cara, eu vou tirar essa guile de De arma Que só tá me atrapalhando Me deu fome também Alguns devem estar se perguntando Por que eu não peguei toda a carne dos caras lá É porque a maioria das carnes Que eles tiram lá Que eles tinham lá, galera Era gordura, mano E gordura, ela Ela pode ser de humano Então, assim Eu não sei A galera que a gente matou lá no Lá em Zeleno Era canibal E tava bem de loot Porque geralmente a galera Vira canibal e E desiste, né Tipo, não vai muito pra frente com isso Então, tipo assim Não pode arriscar Porque a gordura não mostra Se é de gente Ou se é de bicho, sabe Se fosse bicho, tudo bem Mas não tem como a gente saber Seguir nosso caminho Mas a fome é melhor Dos problemas, mano Tamo cheio de loot aí Porque a caçada resolve Só tô guardando o que tá comigo aqui Que é bom Já leva a gente Que tá todo pelado Peraí que eu já vou, mano O que que você lucrou lá? Cara Eu acho que foi mais prejuízo Do que lucrou Mas lucrou muita bomba Umas cinco munição de lança-granada Aquilo tudo de munição lá Que eu acho que tava faltando também Umas armas, M16 Umas paradinhas A K, você pegou ou não A casinha, Paulo? A Casona 74 A Casona Peguei, mano Se eu não peguei a Casona Eu peguei a KM Depois de descarregar o carro Eu vou em busca do meu clã Que agora tava reunido na praia novamente Ficada, filho, ó Ó Logue, logue Que isso, hein Nossa Você tem sono, família Que louco Chega e monta, Fefas Vem, Nini Tem um ali crash ali na frente? Não, não A árvore mal renderizada Eu acho que era uma fumaça Tá tendo evento aqui, não? Não Ah, não Nossa Eu vi Eu vi a vida desembora Irmão, acabei de sair de um ralinho intenso, tá? Ah, não Já vamos lutear aqui, já Já vamos lutear Ah, é militar, vamos Espera que eu tô desilenciado, eu dou Tá Sai fora Mas o pessoal, a gente encontra a barraca, não sei Uuuuuh Asval, mano Achou? Aham Posso pegar a caixinha dela Aí, eu falei ou foi? Nossa Nossa, uma tenda Irmão, o que é isso aqui, mano? O que tá acontecendo? Nossa O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Eu vou levar A tenda A tenda gamer aqui, ó Alguém consegue levar? Nossa Já leva no carro, já A gente acha uma M4 Já monta ela inteira A base dos tensa Que mesmo Ui, eu posso que nem um problema Ó, fala aí o Paulo da armadilha É lá pro outro lado Eu tenho que pôr todas essas senhas aí Pela sorte Nossa Entra aí, feira, vem Passa, passa É verdade Tá tudo no WhatsApp lá, mano Apesar de eu ter pego boa parte do loot Ainda tinha ficado muita coisa boa pra trás Então, fomos eu e Fongar atrás do loot que sobrou O combatei tava por aqui, ó Bater no zumbi Ver se sobrou alguma coisa Sobrou? Pô, sobrou foi muita coisa Eu sei aqui Olha aí, ó Deixa eu ver A cara do Daniel é umzinho que eu dropei Nossa, vou puxar o carro lá pro estacionamento Sucesso Tínhamos tudo no carro e estávamos voltando melhores do que nunca para a base Nossa, alagado, né? Ah, foi aqui que eu capotei Aqui Ai, que fudemos Nossa, que fudeu Ai, caralho Cara, você capotou do mesmo jeito que eu, cara Exatamente Olha aqui Olha aqui Eu que levei isso aqui, ó Aquele de armo Ah, não, mano Tinha o que fazer, né? Tô bem Tem, vem, calma Ai, caralho Nossa, que merda Nossa, que bosta Eu esqueci que as lombadas é gamer, não Não, não, mas não tinha jeito Isso aí, qualquer um capota, cara Nossa Cara, dá pra gente jogar ele nesse barranco aqui Não fui a última vítima daquela lombada O Congaro capotou exatamente da mesma forma Agora tínhamos de voltar a pé Pra em um outro momento fazer o resgate do Chevette Mas isso fica pra um próximo vídeo Foi isso, galera Agradeço muito a quem assistiu até aqui As informações do servidor todas vão estar aí na descrição Se curtiram a série, se inscrevam no canal pra continuar tendo mais episódios É nóis, tamo junto, galera Valeu